Música Boa noite, Sanuaro Boletim Tempo. A polícia prendeu hoje um homem suspeito de matar a enteada de 4 anos. A vítima era agredida quase todos os dias pelo padraço. Kedson da Silva, de 21 anos, é acusado da morte de uma menina de 4 anos. De acordo com o laudo do IML, a criança morreu de traumatismo abdominal causado por agressão. A vítima era enteada do acusado e que ainda chegou a levar a menina ao SPA do Galiléia porque ela estava sentindo fortes dores no abdômen. E de acordo com o depoimento da mãe e do suspeito, a criança teria caído dentro do banheiro. Algumas testemunhas também foram ouvidas, inclusive a irmã de Kedson, que disse que ele batia na criança todos os dias. Ele afirmou que ele se irritou e pelo fato dele se irritar porque a criança supostamente havia deixado o irmãozinho cair no chão, ele desferiu um soco no abdômen dela e essa criança passou a ter manchas arrocheadas durante o dia, isso na segunda de manhã, segundo ele. Manchas arrocheadas pela parte do abdômen e quando foi 8 horas da noite, segundo ele, aconteceu 10 horas da manhã. Quando foi 8 horas da noite, essa criança já desfalecendo, foi levada por ele ao hospital. Além da vítima, na casa tinham mais duas crianças, um bebê de colo e outra menina de 6 anos. A mãe costumava deixar os filhos com o padrasto para ir trabalhar. Ela deve ser indiciada por omissão de socorro porque deixou a criança ferida em casa por 3 dias. Kedson vai responder por homicídio qualificado e deve ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Até o início da tarde de hoje, os brasileiros já pagaram mais de 855 bilhões de reais só de taxas. E em forma de protesto contra a alta carga tributária, foi realizado hoje em todo o país o Dia da Liberdade de Impostos. Todos esses números representam o quanto os brasileiros já pagaram de tributos de janeiro até agora. Apesar disso, o país ocupa o último lugar do ranking sobre o retorno de impostos. Em cinco meses no ano, você trabalha só para pagar impostos. E os outros sete meses no ano, você trabalha justamente para pagar suas contas, para poder comprar, para poder acumular, para poder gerar riqueza, para poder deixar um pouco para as outras pessoas que a gente gosta. 153 dias. É o que o brasileiro deve trabalhar por ano só para pagar impostos. O custo de vida do brasileiro hoje, principalmente da gente, Manauara, seria bem reduzido em questão de imposto. A gente poderia comprar realmente o que a gente precisa, mas o que a gente tem uma certa vontade de adquirir. Eu acho que seria melhor se a gente tivesse mais baixo, melhor. Hoje, esse grupo de empresários esteve reunido para mostrar aos consumidores o peso da carga tributária. A população deve entender que a carga tributária é culpada pelos elevados preços cobrados hoje no mercado. Nesta loja, mais de 150 produtos foram colocados à venda. Os preços praticados aqui estão isentos de impostos. Um desconto que pode chegar a mais de 30%. O preço deste ar-condicionado com imposto chega a R$ 1.150,00. E sem imposto saiu por R$ 779,00. É um produto que é nacional, produzido aqui em Manaus mesmo, chegando a esse valor para o consumidor. Além desta, mais de 60 lojas aderiram à campanha do Dia da Liberdade de Impostos. Pena que a campanha durou apenas um dia, porque o impostômetro não deve parar tão cedo. Confira agora os ESAQs de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo, impresso direto da redação com a subeditora do portal Em Tempo, Luana Dávila. Boa noite, Marcela. Você confere no jornal Em Tempo desta sexta-feira o desfecho do caso Marceline. Pela manhã, a promotoria pediu ao júri que a Socialite e os outros quatro acusados fossem condenados por tentativa de homicídio qualificado. Já a defesa de Marceline pediu a absolvição ao júri. Os advogados dos demais acusados pediram que os réus fossem penalizados apenas por lesão corporal. Em política, professores realizaram um manifesto na Assembleia Legislativa contra o projeto de lei Escola Sem Partido. O deputado Platini Soares, parlamentar, afirmou que fará outras audiências públicas para discutir sobre o conteúdo da lei. Essas e outras notícias você confere na edição impresso do seu jornal Amazonas em Tempo desta sexta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto